Diretamente da Casa da Cultura de Baragujip, com o segundo resultado aqui, da segunda urna. Vamos aqui com como está o resultado de cada candidato. Tivemos aí o aumento de Cristiane, 104 votos, que soma um total de 264 votos. Vânia Barbosa, 102 votos, com a primeira 109, dá um total de 211 votos. Temos aí a Edna Santos, que obteve agora na segunda urna 133 votos, que soma um total de 299 votos. Roseli Barbosa, que obteve na segunda urna 125 votos, somando um total de 263 votos. Luan Almeida, 153 votos na segunda urna, que soma 327 votos. Késia Moreira, 102 votos, o total de voto parcial entre a primeira e a segunda, 223 votos. Zé de Bertinho, segunda urna, 167 votos, soma um total entre a primeira e a segunda, 363 votos. Jorge Viana, que obteve na segunda urna 45 votos, está com 119 votos no total. Pelas duas urnas, a primeira e a segunda, que foram apuradas até o momento. Temos a Maria Conceição, que obteve 52 votos, que soma um total de 119 votos, empatando aí com o Jorge, como vocês estão vendo na tela. E o Fernando do Sofá dispara aqui em primeiro lugar, com 502 votos. Lembrando que são 11 urnas, já foram apuradas duas urnas. E a qualquer momento, a TV Bahia Recon volta para mais informações. Fiquem ligados aqui, deixem seu like, compartilhem esse vídeo. E se você não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. E se inscreveu no canal.